Quase todas as vezes eu me apresento super colorida. Eu adoro as cores do arco-íris. Mas este mês eu resolvi vir para falar sobre o janeiro branco. Tudo bem, denguins? Eu sou a Tchaca, Tchaca Drag Queen. E olha que sensacional. Agora, neste mês, no janeirão, depois que a gente já passou o réveillon, fizemos lá as metas, os objetivos, os desejos, os sonhos, as renovações de realizações, a gente chega neste mês para falar sobre saúde mental. Sobre saúde emocional. E é possível. Então, se você é pessoa física, uma instituição, alguém do poder público, ou de alguma ONG, ou de algum profissional ligado à saúde, é com você que eu quero falar. Entra no site www.janeirobranco.com.br e vamos colocar cor em todo o ano de 2024. Tchaca Drag Queen, você, janeiro branco, aí sim a magia acontece.